Não sei que você seja um cara isolado da sociedade, o que? O tempo está louco? Eu não sei, eu não saio de casa há 17 anos, eu nunca vi chuva na minha vida, o único dia que eu saio do porão, a janela estava fechada, você é o primeiro ser humano com quem eu converso, então o que é? Que medo de você? Ah meu Deus do céu! Oi diabo, tudo bem? Você é tão interessante, me dá um abraço! Que coisa de louco! Esse cara não sabe o que é o tempo, mas o resto das pessoas sabem que estava chovendo e se não estava chovendo, né? Eu vi câmera! Ninguém! Bacana!